Eu vim falar pra vocês sobre um pouquinho da minha história com a costura O que aconteceu, né, de legal, assim, que a costura me proporcionou E, assim, muito brevemente eu vou falar um pouquinho sobre a minha escolha da minha máquina Como escolher a sua máquina de escolher Eu costuro, assim, há muitos anos Porque eu comecei a costurar desde pequenininha Então, quando eu tinha 6 anos de idade eu já costurava na máquina da minha mãe, escondido Mas eu já costurava, já enfiava lá no meio das coisas dela Dos retalhos, dos pedacinhos de pano E já gostava de costura Há 13 anos eu comecei a aprender a costurar Junto com a minha irmã Claro, ela já estava há mais tempo, então ela sabia já costurar E eu não, estava só aprendendo mesmo E aprender a costurar, gente, é muito da observação Você não vai chegar num... Sabe, no primeiro dia, assim, sentar na máquina e vai fazer uma roupa Não existe isso, não tem como E então você começa a observar Então você começa a aprender observando É muito interessante isso Porque você observa e fala Nossa, é muito fácil fazer isso E na hora que você senta na máquina para costurar Meu amor O negócio O tempo fecha, gente O tempo fecha Porque a gente não entende Ver a pessoa fazendo é muito fácil Mas se você fazer Aí que está o difícil, entendeu? Eu comecei a costurar com 13 anos, né? E desde então eu não parei Com 15 anos eu ganhei minhas máquinas de costura Foi meu pai que me deu E foram... Eu lembro que foi uma máquina de overlock Daquelas verdes Daquela chinesinha verde Foi uma máquina de zig-zag Da Zoj Foi isso E uma galoneira da Bracop Então, querendo ou não O meu maquinário Ele era um maquinário de industrial De semi-industrial a industrial Porque a minha intenção era trabalhar com confecção de roupa íntima Aprendi a confeccionar lingerie Aprendi a confeccionar biquíni Moda praia Essas coisas Só que Não tive êxito, né? Com esses... Com essas roupas Com esses produtos Como o meu maquinário Ele era pra roupa íntima Confecção de lingerie e tudo Eu tinha que trocar o meu maquinário Pra poder confeccionar roupa Eu comecei a trocar as minhas máquinas Então, da overlock Eu comprei umas 5 fios Que na verdade Muita gente conhece ela como interlock A minha máquina zig-zag Ela tanto costurava zig-zag Como reta Ela era semi-profissional Eu troquei por uma máquina reta Industrial Né? E continuei com a minha galoneira Bracop Ela... Era ótima Ela era industrial Então eu tava com um Maquinário totalmente industrial Próprio pra mim Produzir roupas É... De facção Roupas Que necessitavam de um acabamento profissional Então eu comecei a pegar roupas Enfim... De... De facção Só que eu não sabia ao certo Assim, muito bem costurar Então eu comecei fazendo Algumas peças mais fáceis Né? Coisas bem simples Bem mais fáceis Às vezes até de serviços Que minha irmã pegava É... Porque ela também é costureira Então às vezes ela não passava Alguma remessa Assim, bem pequena Pra poder... Eu tá fazendo Né? Certo Só que eu queria confeccionar roupa mesmo Eu queria fazer roupa pra mim Eu queria pegar um modelo de revista Um modelo de roupa Que eu visse na televisão De algum artista Enfim... Sabe? Queria fazer alguma coisa de legal pra mim Eu montei Na maior cara de pau do mundo Gente Eu não sei de onde Que eu tirei tanta cara de pau Na verdade até sei Mas eu tirei coragem De algum lugar E montei um... Um ateliê de conserto de roupa pra mim Bem no centro da cidadezinha Onde eu morava Gente E o negócio Bombou Vocês tem noção Sabe? Tipo Toda hora tinha alguém Querendo que eu consertasse roupa E conserto de roupa Realmente pra mim Foi sempre muito fácil Fazer Eu nunca tive muita dificuldade Eu não sabia Ao certo Como pregar um zíper Sabe? Foi assim Eu aprendi Na marra Na marra Na marra mesmo E... Eu lembro que As pessoas começaram a chegar Fazendo pedido de roupas Sabe? Tipo Roupa sobre encomenda Sobre medida E eu não sabia fazer bolso embutido E eu aprendi a fazer bolso embutido E eu não sabia pregar zíper invisível Eu aprendi pregar zíper invisível Sabe? E foi indo As coisas foram acontecendo E assim Pra mim foi muito legal Foi assim De um aprendizado incrível Porque eu nunca imaginei na minha vida Que errando Eu ia aprender tanto E que isso ia levar pra vida inteira Aconteceu que depois Eu fiquei mais ou menos fazendo esses concertos Durante uns dois anos Dois anos e meio E depois Eu me mudei Eu morava em Minas E me mudei Para o Espírito Santo Então aqui Eu já não Já não Né? Já não trabalhava mais com isso E o meu maquinário Ficou na casa da minha mãe E ficou lá parado Quietinho Parado Tá Como eu já estou morando aqui Há mais de um ano E eu Assim As minhas máquinas lá paradas Sem uso Eu sinceramente Com dor no coração Porque sabe Era uma coisa assim Precisa fazer parte de mim Gente Sério Vendi as máquinas É Tipo Não é que ela Não é que eu fiquei assim Poxa Ah Sabe Tem gente que vende as coisas Mas com dor no peito Assim Porque Vende Mas sem querer vender Eu vendi E fiquei com pesar De ter Que vender Pelo valor sentimental Que ela tinha pra mim Não como valor material Porque isso a gente Acaba trabalhando Adquirindo outros Mas porque Tinha um valor sentimental pra mim Porque foram É Máquinas que eu ganhei Do meu pai Né Então assim O dinheiro que eu recebi E tudo É Lógico Valeu E tudo Mas assim Pelo valor sentimental Eu ainda fiquei com aquela peitinha do coração Mas espero que quem as comprou Faça super Aproveita Assim Tipo Sabe Ganhei muito dinheiro com elas Porque elas são ótimas Enfim Só que hoje Eu não estou aqui pra poder falar Dessas máquinas Porque eu já não As tenho mais Só que eu não vou deixar De costurar Só porque agora Eu não tenho uma máquina industrial Muito pelo contrário Então Hoje eu vou mostrar pra vocês O porquê Deixa eu puxar pra frente aqui De ter escolhido Uma máquina doméstica Tá Uma máquina doméstica Sim Da Singer É Porque Eu acho que as máquinas da Singer São ótimas Não que tenha outras no mercado Que também não sejam boas Né Temos aí a Broder Tem a Janome Então Então São marcas de Máquinas boas De qualidade Sim O que eu procurei Ver na máquina Pra mim São as minhas Preferências Uma máquina que seja robusta Uma máquina que tenha agilidade Uma máquina que não É Deixe de costurar Certos tipos de tecidos E uma máquina que seja Prática Fácil De manusear De mexer Que seja bem funcional No caso Pra mim Eu peguei a máquina Doméstica E Ela Tem a função De fazer Tanto a costura reta Quanto a costura zigue-zague E ainda tem mais dez pontinhos Decorativos Ela tem dez pontos decorativos É Que Bordam Que fazem algumas coisas Legais Né Mas pra mim O que mais me interessava Era que ela fazia zigue-zague Que ela costurava reto E que ela caseia Eu recebi ela Tem poucos dias Então Eu acabei que Ainda não fiz Um vídeo só pra ela Mas eu vou fazer o vídeo Só pra ela Mostrando ela Mostrando as especificações dela E De como eu uso Enfim Como faz as coisas Ela tem uns detalhes Legais Tá vendo Esse braço Removível As tampinhas Enfim Ela é bem fácil de mexer E assim Pra mim Não Eu não poderia ter feito escolha melhor Neste momento Principalmente Relação custo-benefício Pra mim Foi ótimo Tá Lógico que Cada um Vai Vai Comprar Aquilo que Acha que Convém Mas Para Iniciantes Pra quem Tá querendo mexer Com postura Agora E que não Tem É Noção De como Começar De qual Máquina Comprar Daquilo que Vai precisar Gente Não sai comprando Nada caro Sabe Eu já vi Gente Que Não sabia Enfiar Linha na agulha Comprar maquinada industrial E assim Depois De Meses Falar Nossa Não tem nada a ver E não é isso que eu gosto Não é isso que eu quero E simplesmente Sabe Jogar dinheiro fora Você tá pensando em comprar uma máquina Compre uma máquina usada Sabe Que você Vai experimentar Tem tanta coisa boa ainda Hoje em dia Principalmente agora com a internet Você tem acesso É A vários sites Enfim Que você consegue comprar Às vezes até alguma coisa usada Por um bom preço Tem vários topatudos Então assim Compra Aquilo que é básico O que é básico O básico é Uma máquina Que Faça costura Zig zag E reta Gente Overlock Faz falta Lógico que faz Claro que faz Uma roupa Acabada com O overlock Ela tem um acabamento Assim Profissional Fica ótimo Enfim Não tem nem o que dizer Mas Dá pra gente improvisar E agora Nos próximos vídeos Que eu farei Eu vou estar mostrando Várias dicas De como você pode Fazer as suas roupas Na sua máquina doméstica Com acabamento Profissional Ok? Então vocês não vão Deixar de conferir Os próximos vídeos Eu não vou ficar Falando muito Nesse vídeo Sobre a máquina Em si Porque Senão vai ficar Muito longo Cansativo E vocês vão enjoar Logo da minha cara Vídeo de comprimento De tecido É As peças Que eu quero fazer Os modelos De onde eu tiro Os modelos Enfim Um monte de coisa Legal tá Pra quem gosta De costura Pra quem gosta De pegar as coisas Assim Criar E fazer coisas Do próprio gosto Gente Exclusividade É tudo Né? Pensa Vai fazer uma peça De roupa Sabe? Que você Que você viu E falou Nossa Meu Deus Que roupa linda Só que tem roupa Gente Que nem Que você Esteja disposta A pagar o dinheiro Que for Você não encontra Mais Sabe? Então assim É muito legal Costurar Eu amo costurar E Agora Como eu estou Começando o canal Agora Então está bem recente Eu quero Estar colocando Os posts No blog Eu quero Estar colocando Os vídeos No canal É E no blog Também Para vocês Acompanharem Junto comigo As nossas Criações As nossas Diversões Tá bom? Compre aquilo Que é necessário Compre tecido fácil De costurar Sabe? Vai pelos tecidos Mais fáceis Não vai assim Querendo costurar Uma ceda Um cetim Não Nem malha Vai por um tecido Plano Um tricoline Um algodão Porque são tecidos Que você tem Mais firmeza De como pegar De como costurar Tá? Eu vou estar passando Mais dicas Nos próximos vídeos Enfim A gente tem uma história Inteira Uma vida inteira Para contar E espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de Ó Curtir o vídeo De inscrever no canal Tá? Para poder estar Sempre atualizado Com tudo que De novo Que eu colocar Beijos Tchau 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 Tchau